Pessoal bom dia, me chamo Dorival Nalim, estou aqui na praça recreativa Neide Terezinha Molô Nalim, está sendo uma festa para as crianças totalmente gratuita, então quero convidar todos a vir comparecer, uma festa, vai ter uma missa aqui da Nossa Senhora Aparecida, inauguração da gruta, tem brinquedos, tem topogã, tem piscina de bolinha, tem cama elástica, algodão doce, pipoca e vai ter sorteio de duas bicicletas ainda, então vem para cá, vem para a praça. Qual o seu nome? Marcelo. Marcelo, você já conhecia aqui? Sim. Como chama o meninão aí? Edgar. Vocês conhecem aqui a praça e tal? Sim, todo dia ele vem aqui, ele sai da escolinha, já é trajeto para a gente ir embora, a gente passa aqui, aí ele aproveita para tirar uma hora extra de lazer aqui antes de ir embora para casa. O que vocês acham da festinha aqui para criança? Top de linha, cara. É? Está gostando? Está gostando da da festinha? Como que fala? Muito legal.